Utilizando o drone para sobrevoar a fazenda, tentar uma vista muito melhor, mais ampla de tudo que tem. Aqui uma visão panorâmica da fazenda, ali tem um tanque que já demonstra que é veneno, um avião, aí o galpão, ali é um hangar, mais ao canto a parte administrativa da fazenda, e o fundo ali fica o caseiro. Obrigada. 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 Obrigada.